Cheguei aqui, encontrei meu amigo Brais, cansa-samacambilha aí Brais. Aperta o cinto, aperta a ferreira. Boca do cinto. Boca do cinto. A excelência de competência. Acelidos! E aqui só bater papo. E aqui só bater papo. Aí bolha. Cibola. Ponte bardear, Brais. Dorote não. Vamos olhar pessoal. Bata aí, Brais, para a chuca. E vou no canal do Braz, que é o Samacambira. É nós, tamo junto. Gasparino, como é o nome da rua? Rua Solorense. Olha lá, olha. Tá telefando o quê? Dos Pesouros, das Miriçocas, hein? Ei Braz! Pai a tono Gasparino, que eu vi a tono.